Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo certo, graças a Deus. Meninas, hoje, bora aproveitar nossos tecidinhos? Aquele que sobra de uma peça, de duas peças, que a gente vai e que a gente não consegue aproveitar para outra coisa. Vamos aproveitar para fazer um tapetinho. Ó, belíssimo, deixa eu dizer para vocês aqui, a largura, por volta de 5, 6, 7 centímetros. Não tem uma largura correta porque eu fui cortando o que eu tinha, né? Fui reaproveitando o que eu tinha, então não tem um tamanho certo. Então, a gente vai fazer um tapete belíssimo. Gente, eu amo coisa colorida, eu amo coisa colorida. Antes de saber fazer, eu comprava, porque eu adoro. Eu adoro ver minha casa alegre, adoro ver tudo florido, tudo xadrez, tudo colorido. Sabe que isso alegra a vida da gente no dia a dia, né? O nosso dia a dia não é fácil e isso alegra o dia a dia da gente. Cabelinho precisando de um jeito, mas tudo bem, a gente não tem tempo, né? Eu me chamo Angela Braga, sou da Ateliê Superação. O nosso canal tem a proposta de trazer para vocês peças fáceis, rápidas, peças nas quais você pode fazer com o que tem aí em casa. Às vezes tem uma maquininha parada, que foi da mamãe, da titia, da vovó, ou mesmo que é sua e você nunca pegou. Bora tirar essa máquina lá do depósito. Vamos fazer uma limpeza nela e vamos colocar ela como ativa e não deixar ela como passiva. Tá certo? Vamos colocar ela para te ajudar, tanto psicologicamente, te dando uma ocupação, uma coisa gostosa de fazer, que a costura, gente, a costura é muito deliciosa. Eu sou suspeita de falar, mas a costura é uma coisa muito gostosa de fazer, sabe? Mesmo no dia em que você acorda disposta a não fazer nada, você quer costurar. E se você não costurar, você vai estudar. Eu, pelo menos, sou assim. Esses dias eu estou com uma virosezinha que está dando aqui na nossa região mesmo, devido a grande mudança de clima. E eu, a disposição, assim, vai para bem longe, né? Mas eu, quando eu não estou na máquina, eu estou vendo vídeo, eu estou procurando ideias, estou fazendo alguma coisa voltada para o que eu faço. Até para trazer aqui para vocês coisas legais, né? Coisas que vão agregar alguma coisa em vocês. Às vezes eu faço e não faço vídeo. Simplesmente esqueço, gente, me perdoem. Mas eu vou fazer vídeo agora de praticamente tudo, tá? Eu sei que todo mundo tem uma dúvida em algum lugar, certo? Então, bora fazer um tapetinho bem rapidinho, bem facinho, bem alegre. E algo que vai te dar prazer. Algo que é divertido. Tá certo? Vamos lá? Eu vou posicionar a câmera aqui, tá certo? E volto com vocês. Bem, meninas, vai ficar mais ou menos assim, olha. Nosso tapetinho. Nessa, ó. Nessa ordem, tá? Esse aqui é um pouco mais estreito, porque a ideia é reaproveitar, né? O que temos e eu só tinha este pedacinho. Aí. Então, vamos começar o nosso tapetinho. Vamos parar de conversa. Antes, não esqueçam de dar o likezinho aí, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Tudo que pode nos ajudar a utilizar o que a gente tem em casa, sem gasto, né? Vamos fazer isso. Então, dá o seu like, compartilha, faz como eu, liga a máquina, porque eu já queria começar sem ligar a máquina. Compartilha o vídeo, fala pras amigas, gente. Se você não quer ter quem queira, sempre tem alguém querendo aprender alguma coisa, tá? Sempre tem alguém disposto a aprender. E aí, como sempre tem alguém disposto a ensinar, né? Aí a gente vai aqui prender o nosso tecidinho. Tá, presinho o nosso começo. O que nós vamos fazer? Eu vou posicionar a frente do meu tecido com a frente do tecido que já está aqui pregado. Se você sentir necessidade, o que você vai fazer? Alfinetar, tá, gente? Alfinetar, o alfinete é nosso melhor amigo. Ele nos ajuda a fazer nossa costurinha certa. Se você não tem segurança, alfineta sim. Ó, olha aqui, ó. Esse tecido que eu estou trabalhando com ele é tricoline, tá? Esse é tricoline, mas você pode fazer com o tecido que você tiver em casa, tá? Tem uma professora de tapete, a Nalva, que eu amo os vídeos dela. Sou fã dela e da G. E ela, um dia desses, ela foi no guarda-roupa dela, simplesmente tirou as roupas que não estava mais usando e cortou para fazer tapete. Gente, é aquela coisa, transformar o seu passivo em um ativo. Se você não está mais usando, aquela roupa está só ocupando espaço. Ou você doa para alguém, né? Porque hoje em dia não falta quem esteja precisando. Ou se tiver muito velhinha, porque às vezes é complicado você doar alguma coisa, né? Porque é doação que a gente vai dar o pior, né? Ou você utiliza para alguma coisa. A Nalva fez um tapetinho das roupas e ficou lindo. Vamos usar criatividade a nosso favor nesses tempos, né? Gatou alguma coisa aqui. Então, vamos usar a nossa criatividade, gente. Vamos trabalhar, vamos fazer uma terapia, vamos fazer o que vocês desejarem fazer. O importante é fazer, certo? Aqui, ó. E aí eu passei um pés de ponto aqui em cima, porque eu penso, na minha opinião, não é obrigado, tá bom? Mas eu gosto de pés de pontar aqui em cima e eu acho que o tapete fica mais assentadinho, independente do tecido que a gente faz, tá bom? Desculpa, gente, tive que resolver aqui um probleminha da bobina que engatou esses percalços acontecem. Mas vamos dar continuidade ao nosso tapetinho. Aqui, ó. A mesma coisa que fizemos, ó. Frente do meu tecido com frente do meu tecido. Posiciono certinho. Retrocesso. Sempre no começo e no final, tá bom? Principalmente em tapete, gente. Porque tapete, vocês sabem, a gente joga na máquina. É um Deus nos reculga, né? Então, ele tem que estar bem. Retrocesso no começo e no final. Olha, gente. O tricoline, gente, é maravilhoso pra trabalhar, porque ele é um tecido que ele marca, né? Ó, eu tô vincando aqui e ele já fica marcado. Se eu não quiser, eu nem preciso tá colocando alfinete. É um tecido que ele já fica marcado. E aí, eu vou passar o meu pês-ponto. Como eu falei pra vocês, não é uma regra. Eu gosto de passar, porque eu acho que fica mais assentadinho, tá bom? Minha bobina hoje tá brincando comigo. Tá enroscando em alguma coisa aqui. Ó. Vamos ao nosso último retalhinho. Olha, a mesma coisa. O último retalho que eu falo, gente, é das estampas que a gente tá utilizando, tá bom? Ó, aqui. Frente com frente. Retrocesso no início e no final. Meninas, não esqueçam de ir na nossa página do Instagram, tá bom? Agora, mês de setembro, eu vou retomar os sorteios, que eu faço sorteios mensais. Eu vou retomar os sorteios, tá bom? E eu passo pra vocês, pra vocês verem lá na nossa página, pra concorrer, tá bom? Eu mando pra todo o Brasil, mas no caso do brinde, o frete é por conta do ganhador. Tá certo, gente? Então, ó. Aqui, a mesma coisa. Ó. Eu dou aquela vincada. Que existe vincador pra isso, tá bom? Mas eu não tenho. Então, a gente usa a unha mesmo. Minha manicure fica chateada, porque resseca as unhas, resseca a cutícula. Por conta da goma do tecido, né? Do tecido novo. Ó. Então, é isso. Eu vou continuar aqui. Tan, 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 tan. Quando eu estiver chegando no final pra gente fazer a... Pra gente finalizar, aí eu volto com vocês. Tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo. Mas, basicamente, é isso que a gente vai fazer até o final. Meninas, eu tava tão empolgada aqui fazendo o tapete que eu quase esqueço. Que tinha que filmar o restante. Mas, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou baixar e mostrar onde a gente tá. Tá bom? É... De lá de onde a gente parou, ó. A sequência é a mesma. Fui até o final com a mesma sequência. E aí, ó. Uma... Na verdade, são quatro, né? Duas faixas na altura que eu esqueci de passar o tamanho pra vocês. É 50 por 70. O tamanho da minha base é 50 por 70. Mas, isso é um... Apenas um número, tá? Você faz aí do tamanho que você quiser. Do tamanho do tecido que você tiver pra fazer de forro. Do tamanho do tecido que você tiver pra fazer as faixinhas. Tá bom? Eu fiz 70 por 50. Tá bom? E aí, eu corto duas faixas pra fazer o acabamento. Duas faixas com 8 centímetros no tamanho de 70 e duas faixas no tamanho da largura. Só que aqui tem o pulo do gato pra gente fazer o acabamento. Ó. A largura é 50. Mas, eu vou cortar as minhas faixinhas maior... Ó. Aqui, maior pelo menos um centímetro da largura. Porque eu vou já mostrar pra vocês como que a gente vai fazer esse acabamento. Aqui na minha faixinha, primeiro eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar ela ao meio. Tá bom? Então, vou pegar o verso... Aqui, ó. O verso do meu tapete. E vou colocá-la assim. Passar uma costura aqui. Da forma que eu tô fazendo aqui, ó. Ó. Vendo, ó. Que é o verso do meu tapete, né? Eu tô com a minha faixinha. Tô com a minha faixinha e eu vou passar ela... Tô com a minha faixinha e eu vou passar ela em toda a extremidade aqui. Em toda a lateral. Essa faixa, que é a primeira da lateral maior, ela não precisa ser maior, tá bom? Ela vai ser no tamanho mesmo da... Ela vai ser no tamanho mesmo da... Ó. Aqui, ó. Preguei em toda a extremidade. Aqui também nós vamos virar pra fazer o acabamento na parte da frente. Gente, eu vou virar aqui e vou trazer... Gente, esse é o acabamento mais fácil que eu faço, que eu gosto de fazer pra tapete. Tá? Você pode colocar um viés também, você decide, pode colocar. Até porque aqui ele não tá grosso. Tá, ó. Eu vou virar, vou puxar meu tecido todo pra cá, ó. Vai ficar assim. E vou... Passar uma costurinha aqui. Em toda a extremidade. Pra fazer o acabamento. Tá? Aqui. Feito, ó. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado já. Volto com vocês. Pronto, meninas. Agora vamos... Ó, aqui eu já fiz os dois lados, tá? O final. O final. Tudo certinho. E eu vou finalizar com vocês. Só pra vocês verem o acabamento que a gente tem que dar aqui no final. Aqui o processo é o mesmo. Tá bom? Vamos dobrar ao meio. Vamos dobrar nossa faixa ao meio. Certo? E aqui... Vamos colocar da mesma forma. Da mesma forma, sendo que no início tem acabamento. Tá? E é o que eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Aqui... Lembra que eu falei que a gente precisa... É... Deixar... Uma... Uma sobrinha aqui, né? Ó... Então, essa sobrinha aqui, a gente vai... Fazer isso aqui, ó. O que eu deixei de sobrinha? Eu vou fazer isso aqui. E vou pregar da mesma forma. Como eu fiz o outro. É... Só... Detalhes... Retrocesso... Não esqueçam... Aqui... O processo é o mesmo. Começo e final. Não posso dar onde está caindo aqui. Tá? Aí, aqui, olha. No final... Não sei se vai dar pra vocês verem. A mesma coisa. Eu vou dobrar... Aquele restante... Certo? E vou finalizar. Pronto. Fiz isso. Eu vou virar... Aqui, ó. Tão vendo? Aquela parte que a gente deixou pra dentro. Essa parte é que já é o meu acabamento, ó. Olha que legal, gente. Deixa eu tirar os fios aqui. Ó. Essa parte já é o nosso acabamento. Quando eu viro... Pra cá... Olha como fica bonitinho. Certo? Por isso que eu digo pra vocês. Esse é o acabamento mais fácil e rápido que tem pra tapete, gente. Aliás, o mais rápido seria mesmo você utilizar o viés pronto. Só que, às vezes, o tapete fica bem grosso e a gente colocar o viés não fica com acabamento legal. Esse aqui não. É... Como eu tô fazendo ele em picoline, 100% algodão. Ele tá bem delicado. E o forro dele é em borburinho, tá? Ele não tá grosso. E aí, se quisesse colocar o viés pronto, poderia colocar sem problema nenhum. Tá bom? Pra ficar até mais fácil pra colocar o viés. Poderia arredondar as pontas. Que aí a gente coloca um viés só. Tá bom? Deixa eu... Derrubei, meninas. Sempre isso acontece. Eu derrubo você. Gente, desculpa. Eu sou um desastre mesmo. Derrubei e depois não sabia o que fazer. Mas, enfim. Me perdoem. Então, ó. Nosso tapetinho pronto. Gente, tapetinho mais fácil do mundo. Esse pra principiante mesmo. Pra você que nunca pegou numa máquina de costura. Tá bom? Dá pra você fazer esse tapete aqui tranquilamente. Tá certo? Muito obrigada. Não esqueça de dar o likezinho de vocês aí. Que isso dá relevância no nosso canal. Vai aumentando. Vai chegando pra mais pessoas. E eu fico muito, muito, muito grata aos seguidores desse canal. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe o lá. Que Deus proteja. Que leve muita saúde. Chuva de bênçãos pra todos. Fiquem com Deus. Beijão, meninas. Beijão, meninas. Beijão. 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 Beijão.